Meu! É, as Pai, tá até fora aquele áudio, sabe, que tava no mordo. Não sei lá, né? O Pai, o Pai, o Pai! Não, 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 não! Uau! Mígda! Tem mais um, olha, lá, lá, lá e lá, 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 lá. Opa! 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 Boa! No puns! Atacokino! Aí está, pata! DJ Ramon Presiona, prediciona, prediciona O manto total DJ Ramon DJ Ramon Presiona, prediciona, prediciona O manto total Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Operando baixinho Exclusivo aqui Mais uma exclusividade Mega edição 7 Mega edição 7 Vamos nessa direção Vamos para o Mônio Vamos para o Zé, o homem do sítio Hoje o show é com a Edson 7 Vamos para a caminhada exclusiva aqui Operando baixinho, bastão Exclusiva Mais uma exclusividade Mega edição 7 Mega edição 7 Só pele rolando só Exclusividade na frente da galera Mais uma aqui Mais uma aqui Vamos para a caminhada Canta Role Noi Exclusiva Mais uma exclusividade Mega edição 7 Mega edição 7 Vamos para o chão Ainda que comprou E vocês se detonando Vamos para o João Toma de moção na área Mais uma exclusividade Mega edição 7 Mega edição 7 E a gente me manda Mega edição 7 Dig moi Eu te pergunto É só eu A gente me manda De ninguém É só eu Aniversário de Pelado Só mais uma para encerrar o tema Mais uma exclusividade Mega Eficção 7 Mega Eficção 7 O Melô da Santa O Melô da Santa Bárbara Exclusivas Mais uma exclusividade Mega Eficção 7 Mega Eficção 7 É o Melô da Santa É o Melô da Santa Apostrada Bruno Essa é mais uma exclusiva Da sequência impressionante Da Mega Eficção 7 O Peço Ré Obra Brasil É um show de preguiões Qual é essa pessoa da Santa Bárbara Reclusiva Mais uma exclusividade Mega Eficção 7 O Peço Ré O Peço Ré É um show de preguiões Pode adorar meu tradição Vamos para o Alessandro Exclusiva Só aquecendo Só o Beniscano O Peço Ré O aniversário do